Muitas pessoas falam sobre a lei da atração, mas outros mestres falam sobre a transcendência do pensamento Para nos tornarmos vazios e aí viver realmente sem restrições Do ego, podem falar um pouquinho disso, por favor? Tá, eu vou responder aqui sobre a lei da atração O que eu acho? A lei da atração é um nome que alguém te deram Então hoje eu entendo que a lei da atração, eles falaram Tudo que você emana, você atrai Mas não é pensamento, tá? Porque pra mim, todos os testes que eu fiz, a questão do pensamento Quando você pensa, você busca uma experiência do passado Então pra mim, pensamento tá o quê? Imagens do meu passado, experiências do meu passado, tudo que eu já vivi Então no meu pensamento não tem nada que me sirva, certo? Então o que é? Sentimento Quando eu entendo o meu sentimento, tudo que eu estou sentindo Porque eu acredito e sinto profundamente real, aquilo se manifesta pra mim Então a questão de você estar aqui agora Então o que eu tenho aqui agora? Eu tô aqui assistindo essa live O que eu tenho? Neste zero, tem coisas incríveis se manifestando De repente vem um insight pra você De repente vem uma felicidade pra você E é importante você estar nesse aqui agora Porque nesse aqui agora, coisas que você jamais imaginou De insight, de vida, de manifestação de uma vida melhor De coisas pra fazer, de ideias pra colocar em prática Vai acontecer Então eu estou completamente ligada a sentimento e ao vazio Ao zero O zero é o aqui e agora O aqui e agora tá tudo acontecendo Você não tem medo Você não tem que preocupar com nada Porque agora é tudo que tá acontecendo Então agora tá tudo certo E se você viver nesse estado de agora A cada minutinho A sua vida vai ser incrível Não tem que preocupar em ficar lá viajando A maionese, pensando Visualizando casinha, carrinho Ou o que você quer Sinta Sinta com toda a emoção O que você é E o que você é se tornará real na sua frente Então observar o que vem no sentimento Então pra mim é essa a resposta da lei da atração aí Pelo fato da gente atrair o que transmite A outra pessoa na maioria das vezes vai ter um defeito Da qual nós também temos Seria isso que você disse, né? Se eu vejo defeito nela é porque eu tenho também Exatamente E é exatamente a questão assim Muitas pessoas já me perguntaram Ah, mas então Por exemplo Eu quero um moço pra cuidar de mim Um relacionamento que o cara cuida de mim E quando você é honesta consigo mesmo Você sente isso Você atrai uma pessoa que realmente gosta de cuidar do outro Então não tem ninguém sofrendo Então se fosse você é criador e ele também Então ele quer alguém pra cuidar E você quer alguém pra cuidar de você Tudo certo Mesma coisa aí do defeito Né? Sim, perfeito E aí Obrigado.